Na moral, galera, tem que respeitar, né? Olha só o cenário do pai profissional, já investi milhões. Mas e aí, vamos começar o vídeo. Vassoura aqui atrapalhando o meu cenário. Salve, seja muito bem-vindo ao meu canal. Walter aqui na área. Como vocês viram aí no título do vídeo, eu vou estar respondendo, né, a galera do meu Instagram. Se você não acompanha o meu Instagram, eu vou estar deixando aqui do lado, o arroba Walter Vivas. Eu vou estar deixando na descrição também, mais prático ainda. É só você lá dar um clique e vai cair direto no meu Instagram. Eu posto bastante coisa referente ao meu dia-a-dia, dica de alimentação, de treino. Então, vocês acompanhem lá. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, deixei a galera à vontade pra perguntar. E vou estar, né, respondendo agora com vocês. Beleza? E é o seguinte, vamos lá pra primeira pergunta. Tô usando o celular da minha mãe, que é uma boroca. Ainda por cima que tá travando pra caramba, mas calma aí. Ó, quero agradecer desde já todo mundo que mandou uma pergunta lá no Instagram. Eu fico felizão aí de estar interagindo com a galera. Ó, a primeira pergunta é da Mila. Ela mandou aqui, desde quando eu começo a pensar em ser YouTube? Mila, porra, gostei da pergunta. É, eu lembro como se fosse hoje. Tava numa vibe de treino, alimentação, tava competindo, já tava no meu segundo campeonato. Inclusive, eu vou pagar de fitness aqui. Vou pegar meu troféuzinho rapidão pra vocês darem uma olhada. Ó, esse aqui foi no meu segundo campeonato. Segundo campeonato de musculação grande de São Paulo, dia 30 de sete de 2016. Isso fazem já cinco anos. Men's Sport Model, até 1,72m, segundo lugar. Certo? A galera fica me aloprando, eu falo assim, ah, quantas pessoas tinha no palco? Tinha só você e outra pessoa? Não, tinha três. Mas, tá bom, fiquei em segundo lugar. Mas então, Mila, eu tava nessa vibe, né, de campeonato e eu queria muito mostrar pra galera, sabe? Referente a treino, alimentação, meu dia a dia. E, meu, eu lembro como se fosse hoje, eu chegando, tipo, pra um brother meu, tá ligado? Tipo, e aí, meu, não sei o que, não sei o que lá. Meu, vou fazer um canal no YouTube. E eu achei que ele ia falar assim, porra, que da hora, faz mesmo que não sei o que. Tipo, ele olhou pra minha cara e falou assim, mano, sem certeza, velho. Será que você sabe tanta coisa assim? Será que a galera vai querer te acompanhar? Será que seu dia a dia é tão legal assim? E, tipo, eu fiquei, tá ligado? Tipo, caralho, mano, pensando. Falei, porra, mano. Tipo, eu me senti um merda, tá ligado? Eu me senti um merda e eu falei assim, ah, foda-se, não vou fazer não. Só que aí, eu, depois de cinco anos, né, eu tive coragem de, porra, meter as caras, né, e realmente fazer. E o que que eu aprendi com tudo isso? O que as pessoas pensam de você, não te descreve, tá ligado? Se a pessoa te rotula como um cara burro, como um cara incapaz, como, enfim, qualquer coisa, tá ligado? Isso aí, foda-se, mano. Isso aí é o que ela acha de você, tá ligado? O importante é o que você acha de você. Então, assim, você pode ser seu melhor amigo, mas ao mesmo tempo ser o pior inimigo. Então, com o tempo eu fui aprendendo isso, né, hoje sou um cara mais seguro, né, e, porra, meter as caras. Tô fazendo vídeo, tô curtindo pra caralho. E é isso aí, vamos pra cima. Meu, eu peguei o celular da minha mãe, tá caro nisso. Ele, porra, trava demais, mas vamos lá. A segunda pergunta é do Marcos. Quanto tempo ou dias você consegue ficar em forma? Então, Marcos, vamos pensar, né, que academia, né, é algo que você tem que ter paciência. Por quê? A evolução, ela é constante. Mas vamos pensar em um tempo mínimo, inclusive, é um tempo que eu estipulo, tá ligado? É o que eu acho que é interessante. Que é o período de três meses, né? Inclusive, eu fiz um projeto com o Rodrigo, vou tá deixando aqui no card, aqui em cima, não sei se fica do lado direito, do lado esquerdo. Vocês, depois desse vídeo, vocês cliquem lá pra vocês verem a evolução que ele teve. Então, né, ele teve o prazo de três meses, 90 dias, onde ele, tipo, teve uma evolução absurda, velho. Por isso que eu falo, pai, que é foda, porque, meu, só quem conhece o Rodrigo, né, antigamente, tá vendo ele hoje e fala assim, meu, é outro cara, tá ligado? Ele tá felizão e eu fico felizão por ele. Então, né, eu gosto desse período mínimo de três meses. Mas, óbvio, academia, como eu falei, é constância, é paciência. Então, a evolução, ela é cada vez maior, né? Então, em três meses, independente do seu objetivo, se você ganhar massa muscular, se emagrecimento, se é definição, você consegue obter resultado, né? Óbvio, você não vai conseguir, talvez, chegar o jeito que você almeja tanto, mas você já consegue ver a diferença já. A terceira pergunta que eu recebo é do Clayton. Ele tá perguntando, gay, hétero, bi, lésbica, assexuado? Então, é uma pergunta, assim, que eu recebo com muita frequência. A galera, às vezes, me perguntar, meio, tipo, ai, eu vou te fazer uma pergunta, não entenda mal. Mas, velho, não tem nada demais nisso. Eu sou hétero, né, não tenho nada contra, né, quem é gay, quem é lésbico, enfim. Eu acho que cada um tem que cuidar da sua vida e tem que ser aquilo que se sente bem. Independente se seu pai, sua mãe, seu amigo, tipo assim, vai achar ruim, vai falar que é uma fase, é o que eu falo, tá ligado? Eu tava conversando com um brother, meu, há pouco tempo, achei bem da hora a conversa que a gente teve, que foi um cara, assim, que eu estudei mais ou menos o pré, segunda, terceira série com ele, né, e depois de muitos anos eu fiquei sem ver ele, a gente se trombou agora, a gente trocou uma ideia, ele é gay, tá ligado? Inclusive, né, eu, né, tenho que zoar, eu sempre falei pra ele, meu, quando a gente era pivete, eu via você correndo, eu via que você soltava a franga, eu já desconfiava faz tempo. A gente trocou muita ideia sobre isso e foi bem legal porque ele tava falando, tá ligado? Tipo assim, é o preconceito que ele sofreu referente a amigos, até mesmo os pais, né, e eu que eu tava conversando com ele, que, por exemplo, né, a gente tá aqui na Terra só uma vez, tá ligado? Então a gente tem que viver da melhor forma possível, a gente tem que ser o que a gente quer ser. Então, talvez, por exemplo, os pais deles não entendeu, né, o fato dele ser gay, tipo assim, não aceitou muito bem, ou senão os amigos, só que, velho, é a felicidade dele. E os outros vão achar de você, foda-se, tá ligado? O importante é você se sentir bem com você mesmo, tá ligado? Você ser quem você quer ser. Então é isso. A quarta pergunta é da Thaisa, ela perguntou, você está com sua academia? Sim, graças a Deus aí eu tô tocando a minha academia, na real, né, é do meu pai, só que eu comecei a cuidar, né, tô cuidando dessa parte de administração, né, porra, tô até limpando o banheiro, entendeu? Eu não sabia lavar uma louça, tô, tipo, cuidando dela, cuidando assim de tudo, e tô gostando bastante da experiência aí de empreendedor, né, e é isso. Ela perguntou também quando e como decidiu que iria trabalhar como personal. Então, meu pai, calma aí, deixa eu voltar pra passar. O meu pai, ele tem academia desde quando eu tinha uns 5, 6 anos, lá na garagem de casa, tipo, eram poucos equipamentos, enfim. Então, tipo assim, eu cresci vendo meu pai treinar, né, então, todos os sonhos de pivete é o quê? Você é igual o pai quando crescer, né? Então, eu vencendo aquilo, eu criei um amor, né, por musculação. Eu era aquela criança que, tipo assim, eu não era fã, porra, do Superman, dos caras que voavam, soltavam poder, não. Eu gostava dos caras, tipo, boladão, o Hulk, tá ligado? O Thor. Então, meu, eu sempre tive essa parada, assim, na minha cabeça, né, de criança. E, por exemplo, quando eu, né, conforme eu fui crescendo, né, vivenciando aquilo, né, aquela parada de imaginação quando criança, eu realmente criei um amor, tá ligado? Pelo esporte, pela musculação, né, e eu gosto de agregar isso pras outras pessoas. Por quê? Assim, é uma parada, assim, muito gratificante, né, porque só quem treina sabe o quanto isso mexe com a sua autoestima, né, fisiologicamente, o fato de você se sentir melhor, enfim. Assim, eu gosto de influenciar as pessoas porque eu sei que, tipo, foi uma parada, assim, que... Mudou minha vida, você entendeu? Mudou minha vida e eu quero que as pessoas passem por isso também. E é isso. É gratificante pra mim ver as pessoas conquistando o objetivo delas. E eu gosto de estar acompanhando ali de perto, estar incentivando, acho isso bem legal. Até porque teve pessoas que fizeram isso por mim, tá ligado? Eu acho que nada mais justo eu fazer o mesmo. A Caroline tinha que ser, né, tá perguntando, por que você é tão chato assim? Pra quem não sabe, Caroline é uma amiga minha, ela treina aqui na academia já há um tempo, já, né. E eu não sei por que ela tá metendo louco, falando que eu sou chato. Dia de segunda-feira eu não venho aqui que eu tenho que dar personal. E eu tô ligado que ela fica aí chorando no canto dos aparelhos que o pessoal comenta, né. E eu não sou chato não. Posso ser chato como professor. Que realmente eu puxo a orelha, eu fico pesando, referentei, tá fazendo dieta aí, tá treinando certinho. Chato assim eu posso até ser, só que eu como pessoa sou um cara da hora, tô com uma ideia, isso aí. O Victor tá perguntando, onde fica a sua academia? Pra quem não sabe, a minha academia fica aqui no Buguaçu. Acredito que vai ter muita gente aí que não vai conhecer em Buguaçu, tá ligado? Porque é um lugar assim bem longe, a galera não costuma vir pra cá, né, com frequência, até porque não tem muito o que fazer, né, que só tem mato. Como vocês podem ver aqui, ó, é isso. É basicamente isso, em Buguaçu tem mato. Você quiser vir num lugar assim tranquilo pra descansar, é um lugar da hora. Mas tem muita gente que não gosta. O Anderson tá perguntando, e aí, peito de pombo? Já começou errado já, né, mais firmeza. Faça uma dieta aí pra mim? Tem como? Seguinte, o Anderson, eu sou personal treino, tá ligado? Eu posso passar referente a treino, né, posso, porra, dar aula de recreação, posso dar aula de clube, natação. Agora, montar uma dieta, eu não posso montar uma dieta, porque eu não sou nutricionista, certo? Então, eu aconselho você a procurar um nutricionista, aquele que vai passar uma dieta adequada pra você, né, com base no seu objetivo. E é isso, eu penso assim, tipo assim, cada um no seu quadrado, tá ligado? Eu sou personal trainer, eu não posso tentar ser médico. Mesma coisa que um médico não pode tentar ser um personal trainer, você entendeu? Então, é isso, né, eu sei, eu manjo de alimentação, gosto de dar algumas sugestões, mas a pessoa que vai, tipo, te atender, né, as suas necessidades vai ser um nutricionista, beleza, o Anderson? Então, é isso, procure um nutricionista. Eu acho que essa conta é profissional dela, mas é a Brides. Nossa, eu não vou nem pronunciar, porque eu não vou conseguir. Mas ela tá perguntando, qual sua maior motivação? Eu vou, tipo assim, né, a gente tem várias motivações, mas eu não sei se ela quis falar, tipo, pessoal, ou talvez dentro da musculação, né, eu acredito que seja na musculação. Então, minha maior motivação é eu mesmo, sabe? É eu me olhar no espelho e procurar tá evoluindo, isso que tá ligado, tipo, me dá tesão, me instiga a treinar, a poder melhorar cada vez mais. Então, minha maior motivação é eu mesmo, tá ligado? Eu ir lá, dar o meu melhor, conseguir fazer uma repetição a mais, né, conseguir manter, é, regrava a sua alimentação, porque eu sei que no final é extremamente gratificante. Então, pra você que vai começar a treinar, por mais que você tenha as suas inspirações, alguém que você se inspire, você tem que ser sua maior motivação, tá ligado? Você olhar no espelho e falar assim, mano, eu sou foda, eu consigo ir pra cima. A outra pergunta, eu já até perdi as contas, é da Sandra. Ela tá perguntando, o que você pretende estar fazendo daqui a cinco anos? O que eu pretendo estar fazendo daqui a cinco anos? Eu quero, meu, tá firmando no YouTube, tipo, tá produzindo muito conteúdo, tá ligado? Mostrando o meu dia a dia. Eu quero tá trabalhando na área, né, de personal trainer também, né, dando aula. Eu, porra, eu quero fazer tanta coisa, velho, né, por exemplo, profissionalmente, né, até mesmo que eu possa, é, tá proporcionando pra minha família, tá ligado? Que tudo que eu faço é pensando neles, né, então é isso, velho. Eu quero, tipo, tá bem, tá trabalhando com o que eu amo, tá vendo as pessoas que eu amo bem, né, isso pra mim é, é o que eu pretendo tá fazendo, tá ligado? Não precisa ser, tipo, daqui a cinco anos, eu quero isso muito antes, muito antes mesmo. A próxima pergunta, na real, um elogio do Renan, né, foi um professor na época de escola, Renan Carrasco. Ele mandou aqui, lindo, dedicado e me enche de orgulho. Queria ter o foco de treino que você tem. Renan, tamo junto, satisfação, faço das suas palavras as minhas, tá ligado? Você é um cara muito foda também, tenho muito orgulho de você, inclusive, você é uma pessoa que me espelhou, né, no profissional, até porque não tem como, velho. Professor de educação física, eu preferido da molecada, aceita. Se você é professora, velho, desculpa, mano, vocês perdem fácil da gente, né, porque não tem como, né, galera, porra, gosta de jogar um futebol, gosta de jogar um vôlei, né, gosta dessas paradas de recriação. E esse meu professor, ele foi um espelho pra mim, porque eu sempre gostei, assim, de lidar com pessoas, de trocar ideia, e até pelos conselhos que ele dava, assim, foi bem legal. Então, Renan, tamo junto, tenho satisfação, velho. O Luan tá perguntando, já sofreu algum preconceito por ter escolhido fazer faculdade de educação física? Já, pra caralho, tá ligado? Tipo, tem o preconceito de, por exemplo, ah, é trampo pra preguiçoso, ou senão, ah, esse trampo, você não, tipo, não ganha uma grana legal, enfim. Então, assim, a galera, tipo, não entende, sabe, que educação física é muito mais do que somente levantar peso, tá ligado? Falar pra alguém levantar peso. Às vezes a galera vê a gente trampando, tá ligado, de calça, de moletom, ou de camiseta, ou até mesmo de bermuda, acho que a gente tá de brincadeira, tá ligado, né? Porque a gente não usa gravata, ou usa terno, porque a gente tá pra brincadeira, a gente tá lá, tá ligado, pra trampar, pra dar o nosso melhor. Inclusive, acho minha profissão muito foda, porque ela salva vidas. Eu sempre comento que, na atualidade, infelizmente, tem muitas pessoas morrendo de doenças evitáveis. O que seria isso? É, hipertensão, tá ligado, diabetes, câncer, que são todas, todas essas doenças, elas são, né, ligadas a pessoas que têm maus hábitos alimentares, né, pessoas sedentárias. Então, eu acho minha profissão muito foda, né, porque a gente ajuda a salvar vidas, a gente proporciona qualidade de vida, né, envelhecimento é inevitável, a morte é inevitável. Só que a pessoa que pratica atividade física, a pessoa que se exercita, a pessoa que come bem, ela envelhece-se com qualidade de vida, tá ligado? E é isso. Tenho muito orgulho da minha profissão e em referente, né, a galera que fala assim que é trampo de preguiçoso, que não ganha grana, eu acho que grana é consequência daquilo que você faz com amor, tá ligado? Eu não fiz essa porra pensando em dinheiro, eu fiz porque eu gosto disso, tá ligado? Eu gosto de ajudar outras pessoas. Pra você que já sofreu alguma crítica, tá ligado? Eu não sei o que você faz, independente do que você faça, faça com amor, tá ligado? O que as pessoas acham de você, tipo, velho, toca o foda-se, vai pra cima e vai buscar o que é seu. Ele também tá perguntando qual tipo de aluno você não gosta de lidar. Olha, eu não tenho, por exemplo, um aluno que eu não gosto de lidar. Eu acho assim, né, às vezes tem aquele aluno que ele chega na academia e ele acha que sabe tudo, né, e por exemplo, eu gosto de mostrar pra ele, né, o que eu estudei, né, até porque, porra, eu estudei 4 anos, pra ser mais preciso 5 anos, né, porque, porra, rastei uma pá de DP, fui terminar a faculdade depois de uma cota. Só que, meu, eu estudei aquilo. Eu me preparei, eu sei o que é melhor pra pessoa e eu tento fazer ela entender o meu ponto de vista. Mas, realmente, tem pessoas assim que, meu, não adianta. Se a pessoa falar que isso aqui é ombro, você fala, não, pô, é bíceps, porque, ó, sua musculatura... Não, é ombro. Aí, é complicado. Então, esse tipo de pessoa é foda lidar, né? Só que é isso, tem que ter paciência e saber lidar com isso. Qual tipo de personalidade você não gosta em uma pessoa? Qual tipo de personalidade? Ah, velho, eu acho que é o que, tipo, toda pessoa, tipo, de caráter, uma pessoa direita não gosta, né, uma pessoa que... De mau caráter, uma pessoa falsa, tá ligado? Uma pessoa desleal, uma pessoa traiçoeira. Ninguém gosta desse tipo de pessoa, tá ligado? E eu quero distância, não faço questão nenhuma. Com quantas mulheres você já ficou em uma noite? Caralho, mano. A pergunta... Ah, velho, porra, não sei, mano. Tipo, nunca fiquei contando, assim. Você entendeu? Apesar que agora eu tô suavão, mas é por causa de moleque e molecada é foda, né, filho? Eu já saía já mal intencionado pro zolé, já, mas eu nunca parei pra contar, não. Uma moça tá perguntando aqui, é... Seu sorriso é lente? Perfeição. Pô, brigadão aí pelo elogio. Né, a galera costuma perguntar pra mim se meu dente é de... É... porcelanato? Não, porra, porcelanato é aquela porra que eu coloco no chão, é... É... porcelana. Ou se é lente, né, e... Não, não é lente, não. Isso aqui é fruto de dois anos de aparelho e um clareamento que eu comprei no Mercado Livre, né. Que graças a Deus deu certo, mas eu não recomendo porque... Já vi uns casos, assim, tipo, de zoar o dente, né, o esmalte do dente. Então, se você quer ter um dente branquinho, bonitinho, vai no dentício aqui, ele vai deixar zero. A outra pergunta aqui é do Clayton. É verdade que você gosta de dar golpes em todas as meninas que você fica? Jamais, porra. Isso aí eu jamais faria, né. Eu acho que a gente não pode... Pode brincar com sentimentos, inclusive, em dia dos namorados, né. Aquela falsidade da porra, aquele maluco que trai a mina pra caralho, que leva buquê e chocolate. Eu fico rachando o bico, né, e vice-versa. E essa parada, assim, de sentimento, eu acho que você tem que ser muito leal. Porque é muita mancada, velho, você pisar na bola com alguém que gosta de você, tá ligado? Então, tipo, você é uma pessoa de caráter, tá ligado? Se você só quer curtição, deixa bem transparente. Pô, só quero curtir. Se você quer uma parada séria, deixa, né, transparente da mesma forma. Tipo, com sentimento não brinca e eu não sou golpista. É verdade que você tem um metro e trinta de altura? Não, eu não tenho um metro e trinta. Eu tenho um metro e trinta e dois. É, não, não sou tão baixo assim. Eu tenho um metro e sessenta e cinco. O tamanho padrão brasileiro não tem nada de errado nisso, né. Inclusive, eu vou admitir aqui pra vocês que, tipo, eu era insegurão com a minha altura. Eu... Ah, velho, tipo assim, uma parada de não me aceitar mesmo, né. Quando eu era molecão, inclusive, eu ia pro rolê. Olha as ideias. O que eu fazia quando eu ia pro rolê? Eu colocava uma palmilha que eu comprei no Mercado Livre e deixava eu como. Eu ficava gigante. Eu chegava no rolê batendo um metro e oitenta. Imagina, eu tenho um metro e sessenta e cinco. Eu chegava como? Gigantesco. Eu falava, nossa senhora. Aquela visão assim, ó, vendo todo mundo. Eu falava, caralho, que da hora, mano. Eu tô grandão, não sei o quê. Só que, velho, mano, eu vivia numa ilusão, né. Porque, mano, se eu tivesse de boot, eu bati um metro e oitenta. Aí, do nada, eu tirava o boot e descia pra um metro e sessenta e cinco. As mina não entendia nada. A mina falou assim, mano, o que aconteceu com esse maluco? Será que ele pegou chuva? Ele encolheu, tá ligado? Então, velho, tipo, eu não gostava da minha altura, tá ligado? Eu usava até palmilha. Hoje não, hoje eu me sinto bem do jeito que eu sou, né. Isso é muito importante. Você se gostar, não tem nada de errado com a minha altura. Tem um metro e sessenta e cinco, padrãozão. O importante é estar no shape, isso que é importante. E eu me gosto pra caralho, tá ligado? Eu acho que isso é importante. Eu acho que independente se seu cabelo é liso, se você é crespo, se você é alto, se você é baixo. Enfim, você tem que se sentir bem do jeito que você é, tá ligado? Se aceitar. E a última pergunta é se eu uso lente. Eu não uso lente. Esse zonhão aqui eu puxei do meu pai. Os avós do meu pai. Olha só, eu tô trazendo toda a trajetória da minha família, né. A avó do meu pai que tinha o olho azul, né. E meu pai puxou a avó dele e eu puxei meu pai. Então é isso, galera. Eu acho que respondi... Acho não. Respondi a pergunta de todo mundo aí, né. Quero agradecer de novo todo mundo que mandou uma pergunta. Foi bem legal. Acho da hora ter essa interação com a galera, certo? Então é isso aí, galera. Continue me acompanhando aí, tá? Brigadão aí todo mundo que fortalece. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Tamo junto e até a próxima. Falou! E aí